Iniciaremos agora o painel Gestão e Governança e convidamos o representante regional do CISEM São Paulo para Sorocaba, o senhor Rafael Barbi, para fazer a mediação do painel. Rafael Barbi é historiador, mestre em História e Historiografia pela Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo e graduado em História pela Universidade de Sorocaba. Participou de projetos de extensão da Universidade de Sorocaba, trabalhando no Museu Arquidiocesan de Arte Sacra de Sorocaba como bolsista na área de organização de exposições, manutenção do acervo, documentação, além de pesquisa. Atuou como coordenador do Museu da Cidade de Salto, Héctor e Libera Alesso e atualmente é diretor da Pró-História Projetos Culturais que atua na área de elaboração, assessoria e gestão de projetos na área de cultura em seus diversos segmentos. Para completar a mesa, chamamos Lucas Gonzaga, do Museu da Cidade de Salto, Héctor e Libera Alesso. Ana Paula Esbrissa, do Museu de Energia de Itu. Berenice Pereira Balsalobre, do Museu de Mineralogia Aitiara, em Botucatu. Lembramos, novamente, que questões para a mesa deverão ser encaminhadas por escrito por meio de assessoria de público ao mediador. Com a sua palavra, Rafael Barbi, da representação CISEM São Paulo, para a região de Sorocaba. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimento os integrantes aqui da mesa, do nosso painel. É um prazer tê-los aqui. E nós ficamos muito felizes de vocês terem aceitado o nosso convite. Foi uma discussão que nós tivemos de uma forma até árdua dentro da nossa regional. Quais casos nós poderíamos trazer. E vocês foram escolhidos porque nós realmente acreditamos que vocês são grandes exemplos e muito nos honram ter o trabalho de vocês dentro da nossa regional. Agradeço a presença de todos, todos que estão resistindo, depois de um dia tão intenso, com falas tão incríveis. Mas eu estruturei o nosso painel de uma forma onde eles vão fazer as apresentações e eu vou fazer as considerações para arrematar e depois eu abro para as perguntas. Tudo bem? Vamos começar pelo Lucas. Lucas Gonzaga Rosa é artista e gestor cultural formado pelo Conservatório de Tatuí, onde estudou música e teatro. É mestre pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECAUSP, e capacitado no método Bertazzo de Reeducação no Movimento, pelo Instituto Ivaldo Bertazzo. Atualmente é coordenador no Museu da Cidade de Salto, Hetero Liberaleço, e da Sala Giuseppe Verde, equipamentos da Secretaria de Cultura e da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salto. Bom, então Lucas, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Um prazer imenso para mim estar aqui hoje, nessa tarde, nesse dia. Tenho vários agradecimentos para fazer, mas antes de fazê-los, eu queria agradecer a Raquel por ter falado uma coisa que virou uma chave dentro de mim aqui. Que ela falou que ela se sentia sempre muito nervosa antes de falar. E eu estava achando que eu ia morrer ali enquanto eu estava sentado, ouvindo, sabendo que eu era o próximo a dizer aqui. Mas ela falou que algo virou na cabeça dela quando ela pensou que quando ela estivesse errada, alguém levantaria a mão e diria. E assim a gente poderia então começar um debate. Quando ela falou isso, parece que eu relaxei um pouco. E agora eu me sinto um pouco mais próximo de vocês até. Então, inclusive, se vocês quiserem ficar mais próximos, eu vou gostar. Porque eu gosto de proximidade, calor humano. Tá bom? Então, queria agradecer ao SESC por essa iniciativa. Esse Encontro Paulista de Museus Itinerantes, ele é como uma fenda no espaço e no tempo. Que a gente abre mão dos nossos cotidianos aí para vir aqui debater, ouvir. Então, muito obrigado, SESC, pela iniciativa. Obrigado à Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. Pela iniciativa também do encontro. De certa forma, descentralizar e permitir que a gente esteja aqui hoje debatendo arte, cultura. E agradecer também à Prefeitura da Estância Turística de Salto, a Secretaria da Cultura, por confiar em mim um objeto tão precioso que é o Museu da Cidade de Salto, no qual guarda ali memória e história de muitas vidas. Enfim, estou aqui para falar sobre o Museu da Cidade de Salto, Hétor e Liberalescio. E é muito engraçado eu vir aqui para falar sobre isso, depois de dois ex-coordenadores do museu estarem aqui também. O sufixo el, do latim, se eu não me engano, significa anjo, né? Então, teve a Raquel e o Rafael, que foram dois anjos aí que foram antecessores nessa gestão do museu. E o que facilita e me coloca num lugar muito privilegiado de fala. Porque hoje, no dia 30, estou comemorando dois meses como gestor desse espaço. Então, seria muito fácil eu chegar aqui e falar sobre ganhos que não são meus. São ganhos que foram adquiridos aí de uma história de muita luta e resistência para que essa instituição desse certo. Quero lembrar do nome do nosso prefeito, José Geraldo Garcia, que é um grande entusiasta dessa instituição, que é o museu. Que comemora três décadas esse ano, desde a sua idealização. Que, junto com o Júlio Abe, fez então esse projeto que foi instituir o Museu da Cidade de Salto. E que está abrigado hoje num complexo arquitetônico de 1903. que é a atual associação italiana. Eles estão incomodados com a Prefeitura de Salto. E o museu fica, então, abrigado dentro desse prédio. Anexo ao prédio do museu tem uma sala de espetáculos que se chama Sala Giuseppe Verde. E é este lugar que a gente vai... que eu vim trazer um pouco para vocês. Mais do que falar experiências, é compartilhar um pouco do que nesses dois meses foi possível. Desse lugar privilegiado e também, ao mesmo tempo, distanciado. porque eu chego dentro de uma estrutura que eu ainda estou conhecendo. E aí levantei alguns pontos que foram muito importantes para mim nesses dois meses. Para a gente levantar, Rafael, e a gente debater aí e ver onde a gente pode chegar. O museu tem vínculo com a Secretaria da Cultura. Então, ele é mantido pela Prefeitura. Toda a folha de pagamento, o RH, iluminação, água, energia, telefone, internet, tudo. É administrado, então, pela Prefeitura. E o museu, graças a essas anteriores administrações pelas quais passou, conseguiu levantar uma verba aí de mais de 300 mil reais nos últimos anos, que permitiram, então, que o museu tivesse uma reforma da reserva técnica, uma reforma da iluminação, uma série de ganhos que hoje me colocam num lugar que é maravilhoso, que podemos fazer a partir daqui. E aí, recentemente, na gestão da Raquel, foi feito um plano museológico. E nesse plano museológico, quando eu li, foi o primeiro material que eu dumei conta quando eu entrei na coordenação, eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu chorava de desespero. Porque, em primeiro lugar, apresentava os maiores desafios que teria enquanto gestor e também o quanto aquele lugar tem um potencial. E me lembra muito uma teoria do Aristóteles, que para mim é não só enquanto gestor, mas enquanto pessoa, ser humano, que é de ato e potência. Nesse sentido, Aristóteles divide isso em duas frentes, o que é ato e o que é potência. Quando a gente olha uma árvore, ela é uma árvore em ato, mas potencialmente ela é esta cadeira que eu estou sentado, esta mesa, uma porta, uma janela e assim por diante. Então, como é que a gente pode afinar o nosso olhar para olhar para esses lugares que a gente está, entender que aquilo existe enquanto ato e o que aquilo pode vir a ser enquanto potência? Então, a princípio, é assustador quando você olha para o espaço e fala, meu Deus, tem que dar conta de um lugar desse tamanho, tão precioso. E aí a Marília fala muito sobre o mundo ideal e eu acho maravilhoso isso, porque a gente nunca pode esquecer de apontar para esse mundo ideal, por mais complexo que seja, chegar nele. Então, idealmente, no plano museológico, eu tenho, teria que ter três equipes dentro do museu. Uma equipe que seria um departamento administrativo, um departamento de acervo e pesquisa e um departamento de difusão cultural. Atualmente, não tem nada disso. A gente tem o museu, oito funcionários que fazem tudo. Estamos navegando por esse mar da gestão, tentando entender como é que funciona. Então, a gente tem, hoje, eu estou na coordenação técnica, Gabriela Pontinha, historiadora, temos os monitores, Almira, Fernanda e Lucila, que fazem, às vezes, do educativo. A gente tem um auxiliar administrativo, que é o José Roberto, duas auxiliares gerais e um estagiário. Dentro dessa estrutura, a gente tem tentado se revezar e buscando cada vez mais definir quais são essas funções, que é uma coisa que, dentro da gestão e governança, é de suma importância, que as pessoas entendam qual é a sua função, qual é o seu papel a ser desenvolvido nesse lugar. Então, dentro dessa perspectiva de entrar no lugar e já saber que ele não é aquilo que seria, enquanto, ideal, eu me fiz algumas perguntas. Então, o que a gente vai fazer? Existe isso, essas pessoas, e uma frase que eu acho que muita gente deve ouvir, que é, não temos dinheiro. Diferente da fama. Não temos verba, não temos como fazer, não temos, não, 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 não. Então, diante de tantos nãos, eu me pergunto por onde é que eu posso começar. E aí eu percebo que o que eu tenho de concreto, além do espaço físico, são as pessoas e os seres humanos que estão trabalhando comigo. Então, eu penso, vou pegar por um outro lado. A minha formação, ela é inicialmente em artes cênicas e com um profundo apego pela educação, que é onde eu desenvolvo meu mestrado também. Então, volto à minha pesquisa do mestrado, que defendi recentemente. Quando eu fui fazer essa pesquisa, eu fui atrás do que significava a palavra educação. Alguém sabe o que significa a palavra educação? A tradução da palavra educação do latim significa ex ducere. E do latim significa ex fora e ducere doce. Então, o processo educacional, ele prevê trazer para fora aquilo que há de mais doce no outro. E essa falta de noção e relação com o que as palavras significam do latim, elas nos afastam de, na prática, exercer aquilo que a coisa de fato é. Então, eu pensei, falta a gente operar por esse lado. Vamos tentar encontrar quais são as vocações dessas pessoas. Uma série de reuniões fizemos, conversando, falando sobre vocação, falando sobre quais eram os desejos daquelas pessoas dentro desse espaço. Estou olhando muito para o Rafael e para a Raquel aqui, porque são as pessoas que conhecem, inclusive, esse corpo de pessoas com quem eu trabalho hoje. E aí, tentando encontrar um meio que fosse muito sincero e a partir de uma relação real, sem zero falsidade, zero enganações. Porque, assim, se já não temos nada, se está tudo ruim, não tem dinheiro, não tem o que fazer, não tem verba, não tem estrutura, por que é que a gente vai ficar inventando um mundo de fadas? Vamos inventar um mundo que seja mais real. Então, nesse sentido, a gente tem buscado, da gestão, uma equipe mais coesa. E, para isso, a gente tem investido muito na formação dessa equipe do educativo e na equipe do museu como um todo. Para que, em primeiro lugar, a gente tenha um vocabulário em comum. Para que a gente se olhe e comece a pensar juntos. Hoje em dia, mesmo nesse pouco tempo, em dois meses, eu olho para um e para o outro e já sei onde é que está a cabeça, onde é que está falhando, que está pecando, para a gente ir se organizando nesse sentido. E aí tem uma questão muito forte para mim também, que é o papel do gestor. O papel da liderança, que, para a gente, é um desafio tremendo. Porque a gente tem que estar sempre com muito alto astral, com muita energia, com muitas propostas e sempre com todas as resoluções. Então, a gente tem... É muito interessante a gente, por exemplo, hoje eu abro mão, hoje, amanhã, de estar lá para estar aqui, porque eu sei que isso, de certa forma, é o meu alimento para levar mais coisa e trazer mais coisa para a equipe. Tinha um mestre meu da formação que falava que o que não há na nossa memória não existe para a gente. Então, como é que a gente investe cada vez mais nessa formação? Do que a gente tem se alimentado? Nós, dentro, na frente, nas lideranças. Mas o que a gente tem alimentado na nossa equipe também? Então, nós somos responsáveis por esta relação, que tem que ser cada vez menos, porque é isso, quando você fala de um papel de coordenação, a própria hierarquia já conquistou outras esferas de significado na atualidade. Quando você fala hierarquia, as pessoas saem correndo. Então, a gente tem que reinventar, entender que a gente não está mais no mesmo mundo, estamos vivendo outro mundo. E como que a gente pode se reinventar enquanto gestores? Porque não é... Isso agora é um achismo, tá? Não é pela pressão, não é pela raiva, pela braveza que se conquista essas coisas. Mas, por outro lado, como é que a gente pode pensar, inclusive, nos processos educacionais dentro da própria equipe? Não só no educativo, enquanto qual é a minha atividade manual que vou fazer com as crianças para receber a escola. Mas, também, qual é a formação que eu estou oferecendo para a minha equipe? E aí, nesse sentido, é muito importante o mapeamento que a gente fez logo no primeiro mês para entender onde estamos, quem somos, a que viemos, sentamos e fizemos um mapeamento de todos os museus, liguei para vários museus, falei com vários gestores, e também fomos entender quais eram as instâncias municipais, estaduais e federais, e o que era de responsabilidade de cada uma dessas pessoas. Porque também existia muita reclamação de que, ah, não existe, não é possível, e reclamações que iam para as esferas que não eram dessa responsabilidade. Então, a gente começou a entender o que era de responsabilidade de cada um. Um dos primeiros exercícios que eu fiz com eles foi perguntar se eles sabiam, e isso eu faço para vocês agora também, essa pergunta, se eles sabiam o nome do secretário de Estado da Cultura e da Economia Criativa. E aí ficou um silêncio. O nome do secretário, do ministro da Cidadania, que hoje tem a pasta da cultura. Então, a gente mal se relaciona com essas esferas. Independente de partidarismo, de acreditar ou não acreditar no que se exerce dentro dessas esferas, a gente tem que obrigatoriamente se relacionar e saber o que está sendo produzido. Então, uma das coisas que eu fiz é parem agora, peguem o celular e curtam todas as páginas no Facebook e no Instagram. Vamos atrás de informação. Porque nós estamos padecendo por falta de informação. Esse movimento gerou um levantamento de editais e projetos que a gente poderia se inscrever e a gente começou a fazer uma força-tarefa de muitos editais. A gente escreveu nesses dois meses mais de 600 mil reais em projetos inscritos nesses editais levantados. Então, quando a gente passa a se relacionar com o mundo, não só olhar para dentro dos problemas, porque é isso, quando você abre o museu, você abre a porta, você já se depara com o batente que está caindo. Aí você fecha a porta e você se depara com o prego que está caindo. Com a luz que não acende. E isso, no primeiro mês, foi aterrorizante para mim. Eu não conseguia dormir. Porque eu pensava só naquilo. Eu pensava, eu preciso de dinheiro para consertar essa porta. E não estava pensando em como é que eu poderia fazer. e aí foi quando virou a chave para mim da gestão. Por isso que eu acho muito legal esse lugar de falar sobre gestão e governança. Que virou uma chave que é, não é por aqui. Não é no mínimo detalhe. Primeiro, eu tenho que entender onde esse museu é essa instituição, museu, que está museu, por ser um comodato. Onde está inserido? Está inserido na cidade de Salto, no estado de São Paulo, no Brasil, na América Latina e assim por diante. São muitas esferas. E aí eu convido vocês também, se não fizeram esse exercício agora na minha fala, que façam, que procurem. Temos página do CISEM, página da Secretaria da Cultura, página do Ministério da Cidadania, de todas as instâncias que estão envolvidas nesse evento, inclusive. E não basta curtir, tem que entrar na página e colocar lá, ver primeiro. Porque quando as pessoas postam, vai aparecer primeiro para vocês. Então, busquem essas informações, busquem esses editais, ícone, já foi falado aqui, a própria página do Ibram, que tem muita informação e tem muita atividade que está sendo proposta. E aí, depois desse entendimento, a gente tinha que elaborar qual seria, quais seriam os nossos, enquanto grupo de trabalho, quais seriam os nossos desígnios de trabalho. Qual seria a nossa missão? O que a gente gostaria de fazer dentro do plano museológico também? E aí, a gente foi encontrando algumas atividades que eram do gosto e do desejo da equipe e foi escrevendo esses projetos. E aí, um dos desafios é como faço para escrever um projeto cultural. Esse, eu acho que é o maior, a maior defasagem, porque, como a gente já, como eu já falei aqui no começo, não existe equipe, se não existe uma equipe que está já cuidando, já tem aquelas equipes bem definidas, quem escreve o projeto? Quem que pensa isso? Quem que pensa a comunicação, por exemplo? Então, tenho investido também, porque o museu, atualmente, ele abre de segunda a segunda, com exceção da segunda-feira, porque segunda-feira ele fica de portas fechadas, mas a equipe está lá dentro. Então, a gente tem usado essas segundas-feiras para cursos de formação e qualificação. Dentro do próprio museu, comigo, com alguns amigos meus que têm comparecido para fazer essa formação, mas também fora do museu, indo para outros lugares, para entender como é que a gente pode qualificar isso. Está muito pequeno, bem. Dez minutos. E aí, então, a par disso, a par de entender toda a dinâmica da máquina pública, de entender sobre o projeto cultural, a gente ainda já foi fazendo alguns projetos pilotos. O primeiro foi no mês passado, a gente fez o Museu da Ciência Experimental, que é uma homenagem a um professor lá de Salto, que chama Lázaro Boaventura. É um professor aposentado que, depois de muito tempo de aula, criou um museu dentro da sua própria casa, com experimentos de física e química e biologia, com materiais recicláveis. E ele estava, já há muito tempo, muito chateado, porque ele tinha montado esse museu e ele não recebia visitas. Era muito difícil ele conseguir fazer a articulação. Ele mandou ofícios para a Secretaria da Educação e foi sempre muito difícil. Então, a gente chamou o professor Lázaro, levou ele para o museu, falou com a Secretaria da Educação para conseguir os alunos, falou com a Secretaria do Esporte para conseguir o transporte, falou com a Secretaria da Ação Social para chamar o pessoal do CRAS e a gente conseguiu levar, então, para o museu mais de 600 pessoas em uma semana, o que foi uma coisa avassaladora. Primeiro porque a gente estava testando um projeto com o educativo da equipe já formada e pensando ações educativas, também porque a gente estava começando a abrir cada vez mais as portas do museu para a comunidade, que é como é que a gente faz para trazer essas pessoas que estão dentro da própria cidade que nunca foram para o museu. E isso rendeu um retorno tão positivo que crianças que tinham ido durante a semana passaram a frequentar o museu aos sábados e domingos. Agora elas voltam com os pais porque aquele passeio, o fato de ter se envolvido com a exposição do professor Lázaro gerou. E agora, o nosso próximo projeto dentro dessa perspectiva das vocações, dos desejos, foi fazer uma exposição em homenagem aos 100 anos da Brasital, que é a primeira empresa ter estilo lá de salto, a mãe de salto, como é conhecida. e que também a gente vai fazer uma programação bem legal para crianças, para adolescentes, para idosos. E o que a gente destaca desse segundo experimento enquanto exposição é o tempo que a gente consegue se dedicar para fazer essas parcerias e essas conversas. porque mais do que genialidade e criatividade para fazer a curadoria de uma exposição, você tem que ter um jogo de cintura para equilibrar todas as demandas práticas do dia a dia com uma demanda que é você precisa fazer reunião externa para trazer parceiros. A gente conseguiu, descobrimos que tinha no centro de memória da Bung, que fica em Pinheiros, em São Paulo, um acervo riquíssimo da Brasital. com muita coisa. A primeira planta da Brasital, toda colorida, feita à mão, está lá. Enfim, tem muita coisa da Brasital que está lá. Então, a gente foi, eu, Gabi e Lucila fomos um dia para lá, visitamos o centro de memória e agora também estamos trazendo o centro de memória. O pessoal lá de São Paulo veio para o museu e, enfim, a gente tem tentado encontrar enquanto equipe quais são essas possibilidades de parceria. E, nesse sentido, uma das coisas que mais ficou para mim de hoje, das coisas que eu ouvi, enfim, é que a gente tem trabalhado na direção de criar problemas. Porque, da forma como estava, a dinâmica estava acontecendo, estava tudo muito tranquilo, o museu estava funcionando, mas qual é o problema que a gente pode criar? qual é o problema que a gente pode criar no sentido de, beleza, de lá, de 30 anos atrás para cá, muita coisa foi conquistada. Mas, agora, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que, enquanto gestor, enquanto equipe, a gente vai pretender dar juntos, né? Então, a gente tem pensado muito em como é que a gente pode conseguir dar esses próximos passos e acho que é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Muito obrigado. Bom, agora, nós vamos seguir com o nosso painel. agora, vamos passar a palavra para a Ana. A Ana, ela, a Ana Paula Esbrissa, ela é bacharel em turismo pelo Centro Universitário Nossa História do Patrocínio, especialista em gestão de projetos culturais e organização de eventos pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, na SELAC, ECA, USP, e possui MBA em gestão pública pela Universidade Cruzeiro do Sul. Participou como parecerista de projetos culturais para a Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e para editais estaduais e municipais. Atualmente, coordena o Museu da Energia de Itu, que é vinculado à Fundação de Energia e Saneamento. Então, Ana, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos. Eu trabalho no museu há 15 anos. Eu entrei lá como estagiária para atender o público e fui ficando, fui ficando e hoje eu estou na coordenação. Eu vou contar um pouquinho para vocês do nosso trabalho. lá no museu e já aproveito para agradecer ao CISEM pela oportunidade de poder compartilhar com vocês as nossas experiências, o nosso trabalho e a minha equipe que está presente aqui hoje e que carinhosamente nos chamamos de Equipe Diva. E não são só as pessoas que estão aqui hoje, mas outros que também já passaram e trabalharam comigo durante esses 15 anos. então o que eu vou apresentar para vocês é o que nós construímos nesse tempo todo, não só o museu, mas também com o suporte da fundação que é a gestora do museu. Bom, a Fundação Energia e Saneamento é uma fundação privada que foi criada em 1998 durante as privatizações que ocorreram no estado de São Paulo e a fundação hoje ela tem um núcleo de documentação e pesquisa com trabalhos em São Paulo em Jundiaí onde antigamente funcionava o Museu da Energia de Jundiaí e hoje nós temos três museus que compõem a rede. E aí esse diagnóstico que foi feito junto com o público que foi um questionário que nós encaminhamos para parceiros, instituições, imprensa e tudo mais nos deram algumas informações como por exemplo que o museu de repente se tornou um centro de referência cultural na cidade. Nesses questionários nós notamos que as pessoas pediam muito além de exposição, visita mediada, eles queriam outros eventos porque no passado o museu logo que foi inaugurado ele tinha uma cafeteria, aconteciam saraus e as pessoas dessa época acho que se mantiveram nisso. Então como eu falei para vocês a gente começou a usar essas informações como um trunfo para a gente abrir o museu para outras atividades e também justificar junto a nossa gestão que isso era preciso. Então aqui a gente tem por exemplo uma foto do Cine Jardim que foi um evento que nós fizemos esse ano que foi a exibição de um filme com um grupo de músicos tocando ao vivo. Foi um evento realizado em parceria com o Museu da Música. Também não dá para fazer tudo sozinho porque falta dinheiro então eu pago metade do músico você paga metade do músico e aí os dois museus fizeram a ação. Aqui eu coloquei alguns depoimentos que vieram durante esse diagnóstico e as pessoas e tu a gente fala é uma cidade uma instância turística tem um monte de museu tem uma série de estrutura e tudo mais mas e tu por exemplo não tem um teatro municipal. A nossa secretaria de cultura ela fica dentro do prédio da prefeitura então não tem uma casa central onde as pessoas possam se reunir os artistas fazerem ensaio. Então é muito comum a gente receber pedidos de artistas para fazerem apresentações usar espaço para ensaio e a gente tem abraçado isso à medida que que essa ação essa proposta dialogue com a missão da instituição porque nada também é feito aleatoriamente e aí de repente a gente começou a atingir também as cidades vizinhas então agora no dia do patrimônio a gente teve a orquestra de viola de salto se apresentando lá no museu e aí a gente fez todo um link da cultura caipira com o fato da prospecção arqueológica que foi realizado no jardim na escrita do dossiê o Paulo Zanettini chamou os moradores do sobrado de caipiras urbanos que apesar de ser uma família rica eles tinham um hábito bem do interior então a gente vai buscando essas ações uma parceria super importante para o museu foi as escolas as Emejas as escolas municipais de jovens e adultos e aí eles participaram em 2017 de um projeto meio ambiente que foi realizado em parceria com o festival Interfoto que é um festival de fotografia que acontece na cidade e o fotógrafo Fernando Henrique Campos então a partir do livro Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino a gente trabalhou a questão da educação patrimonial com esses alunos meio ambiente e depois eles saíram pelo Centro Histórico de Itu com seus celulares fotografaram alguns espaços e aí depois a exposição deles integrou esse festival que reúne importantes nomes da fotografia nacional e internacional e a Emeja se tornou um super parceiro do museu é um público muito especial então eu acho que os museus que tiverem a oportunidade de realizarem uma ação que seja uma visita ao museu com o público da Emeja todo mundo vai sair ganhando porque é uma experiência incrível é um dos meus públicos favoritos assim para trabalhar e aqui esse ano a nossa equipe fez nas férias a gente tem um programa férias no museu que acontece em julho e janeiro e eles criaram brincadeiras antigas e a criançada a gente teve muitas crianças participando com duas sessões os estagiários enlouqueceram porque a gente não esperava tanta criança assim e aí a gente ficou se perguntando por que tanta criança nas férias porque não tinha muitas programações gratuitas na cidade poucos alguns espaços tinham mas a maioria era paga e aí atividade gratuita a tarde inteira no museu a criançada foi funcionou super bem e todas essas ações começaram a surgir a partir do plano museológico a partir da participação da comunidade em si eu insisto muito na questão da comunidade porque tu é uma instância turística e eu já participei de reunião de conselho de turismo e tudo mais e às vezes as pessoas acabam insistindo muito e pensando no turista ah, porque o turista porque o turista porque o turista porque o turista e tudo mais o turista ele também é um público do museu mas antes de mais nada o museu está ali para a comunidade então essa comunidade que tem que se sentir dona daquele daquele patrimônio se sentir pertencente àquele espaço então sempre que a gente se senta a equipe para conversar para se reunir e tudo mais a gente sempre pensa na comunidade se o turista aproveitar ótimo mas é para a comunidade e aí falando do EJA o EJA foi inspiração para a criação do projeto formação de público que nós criamos em 2012 e ganhamos o prêmio Darcy Ribeiro foi o primeiro prêmio que o museu ganhou e nós ficamos extremamente felizes porque nós competimos com instituições grandes como o MASP o Museu de Arte Sacra que a gente sabe que tem bastante recurso e o nosso projetinho custou 100 reais então assim deu um orgulho ganhar esse projeto e ele foi criado a partir do EJA de uma visita convencional que eles fizeram ao museu e aí conversando com eles eles falavam ah então a gente nunca veio num museu porque o museu é um lugar muito chique ah eu não tenho roupa a gente olha assim nossa que imponência e a gente ah eu não sou daqui de Itu a maioria deles eram migrantes e aí nós falamos precisamos criar alguma coisa para eles e aí veio o projeto formação de público que consiste em uma visita ao museu às nossas exposições e uma ação educativa e cada uma dessas ações educativas tem um foco então trabalhar a identidade cultural trabalhar a questão do que é museu a questão do objeto né então você entra no museu o museu é espaço do não não corre não toca não come e aí a gente arrumou alguns objetos e aí a gente coloca lá eles fazem a visita no final tem um objeto que eles podem tocar desmontar o chuveiro o aspirador isso tem dado muito certo o projeto está acontecendo até hoje o EJA continua participando e a cada ano a gente agrega uma instituição o grande problema das instituições que imagino que não seja uma realidade só de Itu mas de outras cidades também é a questão do transporte né porque é longe prefeitura não dá tem que ser no dia tal mas a medida que a gente consegue a gente vai abarcando as escolas que estão no entorno do museu então esse é um projeto que a gente vem realizando há bastante tempo e é um caso bem de sucesso lá do museu e aí o intervalo com energia é um projeto mais recente que é justamente para a gente tentar suprir um pouco essa questão da falta de transporte da dificuldade das escolas chegarem ao museu então se as escolas não vão até o museu o museu vai até as escolas essa é a proposta então nós temos uma série de experimentos que foram adquiridos pela instituição outros foram criados pelo maçarico que é o nosso técnico o nosso faz tudo então a gente vai dois educadores eu, o Fernando o Pedro alguém supervisando os meninos e a gente leva os experimentos e a gente fica lá no meio do intervalo do recreio que a criançada comendo em cima do experimento porque o objetivo também é não atrapalhar a sala de aula porque a gente tem essa questão do caderno do programa e tal e o objetivo é esse então a gente tem circulado as escolas de Itu o ano passado nós fizemos todas as escolas de Porto Feliz as escolas municipais e desde 2016 até esse ano a gente já atendeu mais ou menos 11 mil alunos com esse projeto então algumas escolas tiveram a oportunidade depois da ação de ir até o museu e visitar porque a gente acaba isentando essas escolas a maioria delas são escolas públicas então é um projeto que tem nos deixado bastante felizes e tem suprido essa essa relação escola-museu que às vezes acaba sendo complicada e aqui a gente tem um um dos gráficos do nosso plano museológico que esses eventos que parecem até então aleatórios significaram um aumento no nosso público né de mais de 600% então em 2014 a gente tinha 900 pessoas participando desses eventos e em 2016 7 mil pessoas do nosso público anual era recorrente desses eventos muita gente pode pensar e eu sempre quando as pessoas me perguntam ou nos elogiam por essas ações eu sempre falo que o museu para ele ser vivo ele precisa estar aberto e ter pessoas né então eu prefiro que as pessoas cheguem ao museu por exemplo a orquestra caipira mas cheguem e descubram aquele espaço do que elas não cheguem né então os eventos tem sido importante para o nosso aumento de público quando eu assumi a coordenação do museu em 2010 nós tínhamos um público de 13 mil pessoas por ano e o nosso público ano passado foi de mais de 29 mil pessoas então a gente tem tido sucesso com essa questão e eu acho que os eventos é um bom caminho para os museus chegarem até até o seu até o seu público e esses aqui são alguns dos eventos né a gente tem o ensaio da orquestra Ituana de Viola Caipira todo mês acontece um domingo por mês a orquestra chegou no museu porque a prefeitura tirou o espaço deles de ensaio eles precisavam de um lugar aí eles queriam fazer no museu daí eu falei então vamos transformar isso numa ação em que o museu e a orquestra possam ganhar eu falei eu abro para vocês a gente divulga como um ensaio aberto as pessoas vêm assistem e aí todo mês a gente tem uma média de 60 pessoas em cada um desses ensaios o Bom Proveito é um evento novo que nós lançamos esse ano o museu quando inaugurado em 99 ele tinha um espaço de cafeteria tinha um café funcionando e esse café fechou acho que em 2006 2007 e até hoje as pessoas nos cobram desse espaço mas aí por questões técnicas bombeiro e tudo mais esse espaço continua fechado então por que não criar um evento que seja realizado trimestralmente e as pessoas possam se sentir no café consumir então esse ano a gente convidou três chefes lá da cidade e aí a gente teve essas chefes cozinhando um domingo a gente casou esse evento com o ensaio da orquestra então às 10 da manhã começava a orquestra às 11 começava o serviço de comida e deu muito certo no entanto que na última edição a gente chegou à conclusão que a gente precisava ampliar a infraestrutura porque tinha muita gente de repente a gente teve que começar a correr com mesa cadeira para dar conta de tudo então deu certo aqui a programação de férias que os meninos criam essa é uma tarefa dos estagiários é eles que criam e aí a gente eles me apresentam a gente vai palpitando mas sempre a ideia parte dos meninos e esse aqui é um momento artístico da minha equipe diva que são as contações de histórias a gente desde 2017 a gente tem feito algumas contações de histórias voltadas para a energia então a primeira contação foi sobre o Einstein a gente circulou por algumas escolas de Itu dentro do intervalo do projeto intervalo com energia e esse ano eles estão fazendo a contação de história dos eus para falar sobre a questão sobre a questão dos raios e tudo mais e também tem dado muito certo então além de ter eu tenho historiador biólogo tenho uma arquiteta eles são artistas também nas horas vagas tá e aí para finalizar o plano museológico nos levou ao estudo de público que é uma ação que está sendo feita em rede então nos três museus e aí participam desse estudo de público professores alunos os visitantes espontâneos e os participantes das nossas ações especiais então esse é o primeiro ano que a gente está aplicando os questionários e agora no final do ano a gente vai descobrir o que esse público está nos contando às vezes a gente já dá uma olhada assim em alguns formulários e a gente já tem algumas ideias a questão da segurança é uma questão que está nos perturbando agora porque a gente tem levado algumas notas baixas na questão de segurança mas o questionário ele não permite por exemplo quem responde dizer o que é o que é a segurança é a segurança de quem visita é a segurança referente ao prédio é no museu quem conhece o prédio tem algumas sacadas é uma falta de uma rede de segurança ali é o instrutor que não viu é uma a faixa antiderrapante da escada que está gasta então a gente não sabe então a gente já sentiu essa falha no questionário então provavelmente para o próximo ano a gente vai acabar revendo isso então o que acontece é que esses formulários esses diagnósticos eles são trabalhosos mas é a melhor ferramenta que a gente tem para ir de encontro com o público para a gente se aperfeiçoar e fazer com que o museu realmente esteja à disposição principalmente da comunidade e aí depois quem vir de outra cidade o turista tudo isso é lucro mas eu acho que antes de tudo o museu tem que entrar lá para a comunidade obrigado obrigado Ana pela fala de algumas formas bem inspiradoras porque são questões que eu acho que todo mundo perpassa algumas dessas questões principalmente a questão do público eu até vou falar um pouco sobre isso depois mas vamos seguir vamos para a nossa última fala do painel que é da Berenice Berenice Balsalobre é advogada formada pela Universidade de São Paulo a USP geógrafa pela Universidade de Brasília a UNB e mestranda em Ensino e História de Geosciências pela Universidade de Campinas a Unicamp é cofundadora do Museu de Mineralogia Aitiara o MUMA e coordenadora da classificação das rochas e minerais do acervo atuou como curadora das exposições e da estruturação atual da área expositiva integra ativamente o programa de divulgação e geoconservação do aquífero Guarani o PROSAG e foi curadora da exposição itinerante sobre o sistema aquífero Guarani então Banelice por favor fique à vontade obrigada obrigada aos resistentes aqui obrigada ao CISEM por essa oportunidade é muito gratificante é muito interessante essa diversidade desse dia porque a gente viu um pouquinho um pouquinho de tudo e ouvir as pessoas contarem a experiência é muito interessante o nosso museu ele é um museu particular então acho que é o único aqui que está nessa categoria e é um museu que está na área rural então ele tem duplamente uma especialidade mas vamos lá ele chama MUMA Museu de Mineralogia Aitiária porque ele ocupa o espaço dentro de uma escola em Botucatu chamada Escola Aitiária Escola Valda Aitiária a Marília que me perdoe mas eu acho que essa fala aqui é maravilhosa e é acho que o museu tem que transformar a gente tem que ser utópico a gente tem que pensar um pouco na frente e é tão simples o que ele fala e tão profundo que eu achei bom colocar e quando ele fala assim estou pensando em pessoas que vão aos museus e entende o que estão vendo e mudam seus hábitos acho que museus ajudam pessoas a pensarem nelas mesmas de forma diferente e pensarem no mundo de forma diferente acho que museus são bons para isso eu acho que se a gente não acreditar nisso a gente não consegue estar nessa batalha diária que é nessa paixão diária na verdade que é trabalhar em museu eu queria localizar onde nós estamos aqui é uma parte da zona rural da cidade de Botucatu é um bairro que existe há mais ou menos 40 anos é um bairro que tem uma experiência bastante ambiental ecológica esse bairro ele nasceu a partir de uma fazenda uma fazenda orgânica e biodinâmica comprada e doada para uma associação no entorno dessa fazenda foi uma das primeiras ou talvez a primeira fazenda orgânica do Brasil e no entorno dessa fazenda foi necessário uma escola e essa escola trouxe as pessoas para morarem e esse território está sendo ocupado há 40 anos ele é totalmente de autogestão ele é totalmente ambiental com práticas ambientais de sustentabilidade é um bairro que recebe muitas pessoas do Brasil e muitas pessoas do exterior é o primeiro lugar de turismo na cidade de Botucatu então o museu ele está localizado dentro desse bairro que é uma zona rural que a gente fala rural urbano porque ela tem ela é rural dentro do zoneamento mas tem algumas características na ocupação de feições urbanas então essas áreas ocupadas são condomínios e toda essa área verde é cultura é agricultura o museu nasceu em 2008 pela doação do professor Bleich que tinha uma grande coleção de minerais e rochas ele era um artista plástico e um colecionador e um mineralogista autodidata e professor em escolas Waldorf a nossa participação na décima terceira semana eu usei uma das obras dele que são as três pedras que é um patrimônio geológico bastante referencial na região um pouquinho só do que a gente tem o nosso acervo é um acervo riquíssimo do ponto de vista da diversidade dele e da estética esse professor era artista então tudo que ele tinha era muito estético e de acordo com o pessoal da museu de geosciência da USP é o segundo acervo do estado de São Paulo acervo público porque tem alguns colecionadores privados a gente tem alguns fósseis também e a gente está dentro dessa classificação de museu de ciências então o professor Bleich está funcionando? o professor Bleich morreu três anos depois dele me chamar lá para ajudar a limpar os minerais eu fui lá com um paninho porque ele já era bem velhinho e trêmulo e eu fui ficando três anos depois disso ele faleceu e praticamente eu fiquei com essa com esse acervo no meu colo e aí a gente foi trabalhando na nossa identidade porque o que é a identidade do museu de mineralogia? o que que nos liga o que liga a nossa narrativa o que liga o nosso chamamento museal e assim o que nos liga hoje a gente faz essa reflexão o que nos liga é o gel é a terra e hoje mais do que nunca o nosso planeta precisa que falem dele a gente precisa dessa defesa eu não sabia que essa nova conceituação de museu trazia esse aspecto eu fiquei bastante feliz com isso porque a gente sente muito isso nessa nossa procura de identidade o planeta terra é a única casa que nós temos então a gente tem que cuidar muito bem dela e a gente trabalha com esse conceito de geodiversidade porque para a biodiversidade nascer ela precisa de um palco o palco da biodiversidade é a gel é a terra essa formação sólida do planeta então a partir dessa dessa reflexão a gente fica olhando e muito recentemente tem acontecido esse debate que é o o debate das por trás disso tem as mudanças nas eras geológicas que desde que o planeta terra se formou todas as mudanças foram mudanças naturais elas aconteceram por processos dinâmicos do planeta terra e muito recentemente os cientistas pesquisadores estão colocando esse conceito de antropoceno como uma nova mudança geológica uma nova era e o antropoceno é o homem como o centro das mudanças não mais as estruturas naturais da terra e um pouco avançando um pouquinho mais tem alguns colocando era do capitaloceno não somos nós que estamos aqui tentando bem do planeta os responsáveis por essa destruição que está acontecendo mas sim ali as grandes corporações o capital e eu acho que essa isso ainda é uma discussão bastante grande porque o capitaloceno traz uma carga ideológica bem mais pesada mas tem muitos pesquisadores muito interessante esse é um debate que está muito mais adiantado na Europa do que aqui na nossa na nossa América né mas assim por trás de todas essas reflexões e debates que a gente faz a gente tem essa tem esses conceitos e aí preparando essa pensando nessa nessa apresentação a gente olha para esse nosso ano aqui nesses 12 meses né se a terra falasse ela ia ver um ecocídio né de brumadinho essa coisa horrorosa ó isso tudo é a ação do homem né ecocídio na floresta amazônica porque lá organizaram o dia do fogo né eu acho tão impactante essas imagens elas falam por si né o ecocídio no óleo das praias do nordeste né uma enorme biodiversidade aí morta né mais de 10 mil pessoas pescadores que estão com a sobrevivência comprometida e uma consequência que a gente não sabe ainda o tamanho que será né o que vai acontecer com o litoral do nordeste os lençóis maranhenses eu vi uma foto ontem totalmente manchado de óleo os lençóis maranhenses né a praia de abrolhos então assim é é um horror esse menino que se meteu em ajudar e olha e então assim é o que a gente traz de debate né a partir do que a gente tem trabalhado é nesse sentido né no sentido de trazer essa mediação né a mediação da gel da terra do nosso planeta né a mediação pra essa pra esse principalmente pra esse momento que a gente vive e eu queria dizer que nessa caminhada o doador do museu o doador do acervo morreu em 2011 em 2012 a gente escreveu um PROAC ganhamos um PROAC e aí e aí a gente começou porque em 2011 eu chamei o mineralogista e a gente classificou todo o acervo fez um banco de dados né em 2012 nós ganhamos esse PROAC e a nossa vida foi outra a partir desse PROAC eu queria muito a a história do nosso museu a gente conta a partir dos PROAC que a gente ganha né e esse foi muito interessante porque aí quem nos ajudou foi a Cecília Machado a Cecília trouxe toda essa discussão da museologia porque o que a gente fazia até então era muito bacana mas muito intuitivo né eu cheguei até a me capacitar na Unesp de Assis num curso lá de museologia um curso de seis meses mas assim a Cecília foi também a outra peça-chave dentro dessa dentro dessa nossa caminhada isso é um nós ocupamos uma sala de 80 metros quadrados com mais um outro espaço de 20 metros né e a gente tem feito vários milagres aí dentro nós temos um acervo fixo mas nós temos pelo menos dez narrativas né então a partir dessa desse acervo dessa sala a gente tem narrativas diferentes né o o PROAC nos ajudou a uniformizar todo o madeiramento fazer iluminação escurecemos para poder valorizar fizemos um pequeno livro fizemos um banco de fotografias foi foi fundamental então o museu ganhou a identidade o reconhecimento né de um que o acervo é o grande mediador dialoga com a geodiversidade e facilita o entendimento científico aí a Cecília nesse livro ela escreveu isso achei tão muito legal resolvi trazer a relação com o acervo é primordial finitude infinito se confrontam sem contudo contradizer-se a relação estabelecida entre a coleção a sociedade a instituição é fato museal e a concretização de um ato mágico que nos remete ao universo sem limites temporais ou físicos nós temos os projetos educativos a gente trabalha sempre com gel então a gente faz pigmentos com as terras e dentro desses projetos a gente fala do barranco que a gente tirou a gente fala como é que você pode ficar na frente de um barranco fazer uma bela leitura da região da vida do planeta e por aí vai e aí a gente ganhou o segundo PROAC o museu nesse período nós já estamos em 2015 ele a gente tem uma limitação de espaço e por estar dentro de uma escola então a gente não consegue fazer propaganda a gente não vai para a rádio a gente não faz outdoor porque a gente está ali limitado então a gente teve que ir para fora a gente teve que sair então o nosso projeto que nós ganhamos em 2015 era um museu itinerante falando do aquífero Guarani trazendo esse elemento natural porque a cidade de Botucatu ela está sentada em cima do aquífero Guarani não são as águas do aquífero que abastecem a cidade mas é uma área muito importante para recarregar o aquífero as chuvas lá ajudam a infiltrar e recarregar então a gente fez esse museu itinerante compramos uma carreta e aí o engenheiro os amigos ajudaram a gente estruturar essa é uma carreta com 6 metros de altura aí dentro fica 22 metros não 6 é quase 20 metros e aí ficou esse envelopamos todo o trailer em volta né e aí a gente criou um projeto que dentro do trailer tem uma exposição científica uma parte depois vai ter foto dele se abre e tem um pequeno teatro que conta a história geológica do aquífero Guarani e a gente também tinha atividades educativas a gente pensou em trabalhar no pensar no sentir e no querer né colocando quem vê nessas três posições de reflexão e o aquífero Guarani direito fundamental recurso para a vida seiva da mãe terra e muito muito necessário hoje a gente dizer que a água não é mercadoria porque tem um projeto do senador taço geressate no congresso nacional muito assim malandramente transformando a água em mercadoria né isso significa que é possível depois privatizar a água para as empresas enfim né como acontece em alguns lugares inclusive no Chile né a inauguração disso nós fizemos no dia do aniversário da cidade então foi bastante divertido né porque esses desfiles eles têm aquela estrutura bem marcial né criancinhas de 5 anos marchando né naquele sol lascado e aí a gente desfilou assim a equipe toda umas 20 pessoas no meio daquela estrutura assim o pessoal achou que a gente era um bando de hippie né e estávamos lá e o trailer junto lá foi foi gostoso foi divertido então o trailer era isso abre uma uma das partes dele abre e aí tem um teatro que é estruturado aí esse teatro essa esse projeto a gente levou para muitos lugares praça pública rua escolas acho que ele ele teve a visibilidade de quase 5 mil pessoas sem contar aquela quantidade de gente que estava lá no desfile né e a gente fazia também essas atividades nas salas foi bem bacana tudo escola pública foram 12 ou 15 escolas públicas a gente percorreu e aí né o museu foi até o público levou o conhecimento do aquifeiro Guarani fomentou a cultura conservacionista ambiental contribuiu para futuros cidadãos mais conscientes com os recursos minerais no meio ambiente e estimula o amor pela natureza esse projeto esse equipamento foi bem legal porque ele continua as duas imagens de cima no museu do amanhã no Rio de Janeiro nós fomos convidados para ir para lá mas não conseguimos levar o trailer mas levamos a exposição aqui é na rodovia Marechal Rondon uma parceria que fizemos com a rodovia do Tietê ali é na Unicamp Campinas e Araraquara esses serviços de água nos convidam a gente está sempre esse trailer continua rodando até hoje acho que foi um dinheiro muito bem gasto do da secretaria do estado bom aí nós ganhamos a minha casa minha vida nós recebemos de presente esse prédio eles nos ofereceram isso duas vezes eu falei que era melhor não alguém já falou isso aqui eu não sei quem foi que ganhou a Cláudia acho que a gente tem medo Cláudia eles ofereceram esse prédio que foi um antigo laticínio um laticínio orgânico biodinâmico laticínio onde o leite desceria por gravidade um prédio feito numa arquitetura chamada arquitetura antroposófica muito bonito ele segue a curva do próprio terreno então não é um prédio que se destaca mais do que a paisagem só que esse prédio por várias razões o laticínio não deu certo o prédio ficou fechado quase oito anos a associação dona desse prédio ofereceu eu falei acho que não é muita coisa aí eles ofereceram pela segunda vez eu falei não acho que não aí na terceira vez eu resolvi pensar e aí fui lá junto com uma das pessoas dessa associação andamos e achamos que dava dava pra encarar ó essa é aquela era uma foto em drone aqui é a parte lateral dele é uma sessão a área tem 5.500 metros quadrados área de terreno área construída 420 e a gente recebeu por um contrato de comodato com validade de 99 anos já estou acabando ou seja né temos muito fazer aí e aí bom essa é uma outra lateral ele precisa de reforma de algumas adaptações mas ele está muito bom ele está muito bom não é muita coisa e aí a gente vai fazer desse museu é o museu aberto de geosciência mineralogia e astronomia porque nessa nossa caminhada toda muitos pesquisadores nos se aproximaram da gente geólogos pessoal da USP pessoal da Unicamp essa astronomia entrou porque um astrônomo que foi diretor do planetário do Ibirapuera muitos anos ele foi lá conhecer ele falou vamos pôr um observatório aqui eu tenho telescópio papapá então vai ter um observatório também e então nós estamos nós estamos nessa fase eu fiz um PROAC para fazer o plano museológico infelizmente ficamos na suplência mas vamos trabalhar mesmo assim começamos um pouquinho ali na Marechal Rondon teve um desmonte de um barranco porque ele corria risco de cair essa rocha que está aí é o arenito botucatu o arenito é a rocha que reserva as águas do aquifério guarani é uma rocha que tem toda a extensão sul do Brasil e ela tem o nome de botucatu porque a primeira pesquisa sobre essa rocha aconteceu na cidade de botucatu e homenagearam a rocha então ela chama aquifério guarani e a rodovia estava fazendo um desmonte do barranco e eu passei por lá por acaso vi pedi eles trouxeram então nós estamos fazendo um museu a céu aberto com essa rocha e com uma outra rocha que é o basalto que também é formadora ali aquela grande ela tem pelo menos sete toneladas porque tinha um caminhão lá que estava pondo a pedra do jeito que a gente queria e o caminhão mexeu ao invés da pedra e o caminhão falou não, se isso aqui aguenta até cinco toneladas e foi o caminhão que mexeu foi uma loucura mexer com isso aí mas foi interessante aquela ali a gente falou que a gente vai cobrar caro para as noivas tirarem foto porque agora a noiva está em todo canto tirando foto então a gente está assim com um pouquinho de recurso que nós temos nós estamos fazendo aí essa primeira entrada em museu a céu aberto e estamos acabando de escrever o projeto para depois fazer a parte gostosa que é captar dinheiro para a gente colocar o museu em pé então é isso então é isso gente realmente muito obrigada bom muito obrigado Berenice assim eu já falei para você em uma das reuniões regionais que eu sou fã de vocês porque se eu não me engano acho que do interior eles são um dos museus que mais ganhou o PROAC pelo menos da região aqui é disparado eles que mais ganharam o PROAC então eles são muito bons assim bom gente como eu tinha comentado com vocês eu tinha também preparado uma pequena reflexão sobre todas as falas que estão que nós tivemos hoje porque assim quando surgiu toda essa discussão para nós formularmos a programação desse encontro de que forma nós construiríamos a programação desse encontro desde que foi anunciado os EPMI no ano passado no nosso encontro de representantes do ano passado sentou primeiramente nós daqui da representação regional do Sorocaba entre a gente eu, a Dani a Fer o Leandro a gente tinha uma preocupação muito grande de mostrar para as pessoas o que é possível porque assim porque eu acho isso fundamental por causa do seguinte a Raquel frisou isso por um momento a Cláudia também passou um pouco sobre essa questão por muito tempo a gente ficou muito centrado nos problemas que nós tínhamos a gente ficou muito batendo naquela tecla de que não temos dinheiro porque meu museu tem goteira porque meu museu tem a porta está caindo e tudo mais até a gente apelidou as reuniões por um tempo de Muro das Alimentações porque às vezes era desesperador de fato era desesperador só que assim a partir de um determinado momento a gente teve uma mudança de paradigma a gente falou como foi bem pontuado na fala da Raquel da Cláudia a gente falou não, peraí tem coisa que dá para a gente fazer e essa não desmerecendo obviamente a outra mesa mas eu acho que essa mesa aqui ela é fundamental porque nós temos três instituições de formas que tem gestões totalmente distintas porque uma é municipal outra através de uma fundação e outra é um museu particular só que as três nós vemos que tem os próprios desafios tem desafios que são basicamente inequívocos de uma instituição museológica que eles são similares em determinados momentos porém cada uma delas tem parte da premissa de que é possível resolvê-los é possível trabalhá-los de variadas formas e que eu acho que isso é importante porque tem uma frase da minha antecessora no Museu de Salto a Kátia Alvré que a gente conversou algumas vezes e eu particularmente eu admiro muito o que a Kátia fez lá porque ela foi a primeira a pensar uma reestruturação da instituição depois de muitos anos porque por muito tempo o museu lá funcionou naquela questão ele funciona o Lucas colocou um pouco isso ele funciona e é isso e a Kátia foi a primeira a falar não, a gente precisa reestruturar isso daqui e ela falou um negócio para mim que é respeitar o tempo que nós temos dentro das instituições em alguns casos são dois anos três anos quatro anos em alguns casos são quinze anos mas a gente planejar a nossa gestão dentro desses espaços a partir do tempo que nós temos seja ele através do tempo que nós temos a partir do plano museológico que a Marília falou na parte da manhã que o plano ele tem ali a sua duração ou sempre gira em torno ali de cinco em alguns casos há dez anos que a gente precisa seguir esse planejamento entender um pouco esse planejamento para conseguir atingir seus objetivos ou utilizando a partir do que você já imagina que você vai ter como em algum caso de gestão pública normalmente se tem ali os quatro anos digamos assim então isso eu acho que é um dos pontos mais importantes porque dá a noção de quanto é importante esse tipo de discussão que nós temos aqui sobre gestão porque a gente sai daquela premissa de que tudo gira simplesmente em torno de falta ou abundância de dinheiro como é o caso isolado da Raquel brincadeira Raquel eu como você você sabe né enfim exatamente justamente esse é um dos pontos porque assim acho que essa mesa aqui nos mostra que por mais que haja a questão da falta de recursos muitas vezes o poder público como é o caso da maioria das instituições ou até mesmo das fundações ela não destina a verba adequada para o funcionamento das instituições e tudo mais há outras possibilidades que nós conseguimos construir para fazer com que consigamos atingir nossos objetivos e assim uma coisa que eu espero que vocês tenham assimilado também que é importante aqui que nós temos aqui três instituições que não são instituições grandes não são instituições do esporte das instituições da capital e todas elas basicamente se estruturaram ou se repensaram a partir de ações feitas através de incentivo de financiamento externo não dependendo quase que exclusivamente do dinheiro das suas instituições porque em muitos casos se a gente fosse depender disso a gente basicamente só existia então o museu de salto ele ganhou se não me engano acho que três ou quatro proax o museu da energia de Tu ele é estruturado com base nos planos de trabalho nas leis de incentivo que isso é uma coisa que muitos museus eles acabam nem reconhecendo que existe essa possibilidade e essa possibilidade ela é um caminho muito importante para instituições culturais o caso do museu de mineralogia ele é importante porque como a Berenice bem colocou as estruturações da instituição que teve dar uma nova forma de acondicionamento do acervo uma nova forma de comunicação uma nova forma de diálogo com o público foi graças também ao PROAC a uma forma de financiamento externo e tem vários outros casos o Davi na parte da manhã falou do feed que vai financiar toda a restauração do museu das monções lá em Porto Feliz então gente eu acho que esse é um primeiro ponto que nós precisamos ter essa noção de que não dá para a gente entrar na gestão de uma instituição museológica achando que o dinheiro vai vir ou do nosso mantenedor seja ele uma escritaria seja ele uma fundação ou tudo mais ou que ele vai cair do céu em algum momento a gente tem que entender que a questão de a gente entender que a gente tem que ter uma gestão estruturada em indicadores em um projeto adequado do que você tem que suprir do que você tem que fazer do que você tem que eleger como prioridades ela é fundamental para quando chega uma oportunidade de você ter uma indicação de um edital ou até mesmo de um alento incentivo ou em alguns casos como entes públicos a possibilidade de algum deputado que foi interessado em destinar uma emenda parlamentar esse tipo de coisa é fundamental você ter tudo isso muito estruturado porque a gestão gente ela tem que ser técnica ela tem você tem que saber quais são as potencialidades você tem que saber quais são as questões que permeiam ali a sua instituição para você conseguir dar conta de executar um bom trabalho até eu anotei aqui de que nós temos muito dentro da gestão pública principalmente o desafio de saber o que de fato é prioridade aí eu retomo uma fala do Paulo Nascimento que ele fala isso várias vezes nos cursos que ele dá de projetos para museus e tudo mais que ele é museólogo e hoje ele é diretor do museu do diamante do ouro do museu do ouro lá em Minas Gerais em Sabará isso obrigado eu confundi com o diamantino desculpa o museu do ouro lá em Sabará que ele fala se eu for falar que tudo é prioridade então eu não tenho nada eu não consigo estruturar um plano de ação se eu acho que tudo é prioridade então eu acho que o que nós podemos tirar daqui principalmente é entender que a gestão primeiramente a gente consegue fazer uma boa gestão estruturar boas ações sem necessariamente depender completamente de dinheiro se a gente for precisar de dinheiro a gente tem que saber exatamente onde nós queremos chegar de onde nós estamos partindo e de onde nós queremos chegar então para isso é preciso você ter um diagnóstico você ter um levantamento das suas principais questões seus problemas potencialidades para você poder construir suas ações o caso do Museu da Energia eu acompanho bastante porque são vizinhos o caso do Museu da Energia é uma das questões mais um dos maiores exemplos para mim de como trabalhar essa questão de você fazer uma gestão onde não só a comunidade participa mas principalmente como toda a equipe ela também faz parte dessa construção e a partir do momento que a equipe faz parte dessa construção se torna muito mais fácil você conseguir criar as ações que tenham um bom retorno seja ele através de financiamento seja ele através principalmente de público porque do Museu da Energia de Itu ali dentro do nosso Salto e Itu acho que até ainda é a Tuba tudo que são mais próximas ali acho que é basicamente uma instituição que tem mais visitação acho que chega como uma das que tem mais visitação ali eu acho que o Museu Republicano eu acho que tem mais visitação posso estar errada mas eu acho que tem eu acho então assim então eu acho e para encerrar essa questão da minha fala já que eu estou fazendo esse apanhado geral de todas as falas eu não estou pontuando uma a uma eu acho que uma questão que é fundamental a gente entender que graças a ações como essas como essas instituições como o caso lá de Botucatu como o caso Tatuí na época que a Raquel estava lá a gente ouvia muito sobre isso sobre as ações que ela construía ali como o caso de outros parceiros que acabaram saindo ou que estão atuando em outras áreas tudo mais a gente começou a ver como era possível a gente mudar o paradigma da questão da gestão museológica na nossa região e isso acabou influenciando diretamente a região como um todo tanto que nós conseguimos construir ações extremamente importantes eu sempre cito isso e eu sempre vou citar sempre que for possível porque eu acho que é fundamental foi a própria questão da curadoria o projeto de curadoria que nós fizemos depois os projetos em parceria que nós fizemos entre as instituições depois disso são questões que isso aconteceu que ano que foi gente? vocês lembram? 2015? 2014 e 15 e isso influencia tem eco digamos assim até hoje o projeto que foi feito pelo museu ferroviário sorocabano da sorocabana que foi feito pela Lari em parceria com a Dani a gente quando a gente conversou sobre isso tinha alguns resquícios que vinham da própria questão da curadoria de como isso é importante então assim gente eu acho que essa mesa ela é fundamental porque aí a gente consegue sair um pouco daquela coisa de ah eu não tenho dinheiro o que eu faço agora? não a gente consegue fazer e assim só um ponto uma coisa que é muito importante que você falou que eu acho que é também muito legal a gente pensar quando é o caso que a gente tem uma equipe porque muitos são eu equipe mas quando a gente tem o privilégio de ter uma equipe você conseguir construir esse processo onde a equipe faça parte não só como ele falou do que ele está construindo agora o que o Lucas está construindo agora ou o que a Ana faz no Museu da Energia lá em Itu se você consegue fazer com a equipe construa junto com você e vista a camisa já é meio que o meio andado para você fazer a gestão se tornar efetiva a gestão se tornar uma um trabalho de excelência tá então eu agradeço mais uma vez a participação de vocês bom vamos lá eu vou condensar essa aqui é uma pergunta do Robinson Martins quem é o Robinson? é uma pergunta do Robinson Martins ele comenta que ele é de Salto Iperapora e ele fala que ele tem uma deficiência de infraestrutura ele tem um espaço mas ele tem uma deficiência muito grande de infraestrutura e ele pensa de que forma conseguir apoio técnico para estruturar o museu essa questão ela é sempre ela sempre surge em vários encontros eu vou responder por mim mesmo essa porque é muito relacionado a nossa atuação enquanto representante regional se tem esse interesse de estruturar uma instituição de já ter um acervo e tudo mais o melhor caminho é entrar em contato com a representação entrar comigo com a Dani com a Fer para a gente poder orientar que forma isso pode ser feito saber as condições saber quais são as estruturas para a gente poder construir e saber em que nível está para a gente poder dar o encaminhamento necessário de forma correta porque uma questão até engraçada que foi uma experiência própria há um tempo atrás eu fui banca de vários TCCs da área de arquitetura porque tinha alguns relacionados a patrimônio eu participei como banca e todo mundo que pegou algum prédio antigo achou que era uma boa ideia fazer um museu quem nunca e aí todo mundo falava colocava lá uma sala de exposição pronto esse aqui é um museu e aí várias vezes eu bati na tecla eu falei beleza isso aqui é um museu ok mas cadê a reserva técnica onde que é a área para a ação educativa onde que é a área para você fazer conservação ou em alguns casos você conseguir fazer com que o acervo ele passe para o período de quarentena quando for necessário e aí aí todos falaram mas eu não sabia que tinha que ter isso então assim tem essa questão também mas vamos deixar quieto mas a questão é muitas vezes a gente tem uma noção um pouco equivocada do que seria um museu de fato então quem no caso do Robinson se quiser entre em contato com a representação que a gente encaminha tudo certinho tá bom vamos lá Alisson né Alisson eu vou ler a sua pergunta inteira para a gente poder como é feito a partir de um prédio histórico abandonado pela administração pública municipal o tombamento de um museu quando se tem um projeto ou uma amostra alguém partiu dessa premissa para incerto o tombamento do museu assim no caso você diz a questão de construir um museu a partir de um projeto já estruturado é isso? tá no caso se você já tem um projeto você tem várias possibilidades você tem uma possibilidade a partir da atuação junto ao poder público local que é uma perspectiva outra possibilidade quando é no caso muitas vezes de um acervo particular você pode fazer isso através de leis de incentivo lei Rouanet lei do PROAC SMS que é no caso estadual e assim se você está falando de um prédio antigo você tem que ver algumas questões legais como a própria questão se o prédio em si ele é tombado se ele for tombado você tem que ver em qual nível se foi municipal estadual ou federal você tem que ver quais são as regras que foram criadas nesse tombamento que tipo de intervenção você pode fazer ou não pode fazer esse prédio ele é adequado do ponto de vista som se ele é adequado do ponto de vista estrutural para dar conta de receber esse acervo porque tem até alguns casos de algumas tipologias de acervo salto é um bom exemplo disso inclusive que é um acervo industrial muito pesado muito grande então se por exemplo se o museu de salto fosse um museu de dois andares de dois pavimentos se você chegasse ali no primeiro andar e colocasse por exemplo um tear de 600 quilos você não ia durar muito não ia ser muito seguro por muito tempo então são todas as questões que você deve levar mas para você conseguir levar esse projeto a frente a melhor possibilidade é você ir atrás de formas de financiamento dele que no caso normalmente a melhor delas é através de leis de incentivo leis de incentivo sim 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 se for uma questão de um prédio muitas vezes público tudo mais a melhor forma é essa você cria esse diálogo e assim e apresenta porque muitas vezes os municípios eles ficam assustados quando você vai com um projeto desse tipo porque eles falam vou ter que gastar com isso então fica uma coisa meio complexa se você tem essa noção de que é possível fazer essa construção através de leis de incentivo que não necessariamente precisa passar pela prefeitura aportar isso é uma chance um pouquinho maior de ter sucesso mais algumas perguntas claro deixa eu só dar um um pitaquinho aqui para os dois que estão sonhando com o museu né a gente viu aqui nesta mesa inclusive e nas mesas anteriores é eu acho que uma coisa que é fundamental é que o museu não pode ser o sonho de uma pessoa só porque o museu é em essência uma construção coletiva então o primeiro passo é o museu deixar de ser um projeto pessoal seja do prefeito o prefeito pode ter um projeto pessoal de querer ter um museu mas o prefeito muda seja de uma pessoa então o grande passo é você conquistar mais pessoas para o seu sonho né senão ele não sobrevive porque o grau de dificuldade é muito grande e as barreiras só são vencidas quando há esse esforço coletivo essa construção coletiva né então é a gente tem muitas histórias de de museus que nascem a partir de coleções de indivíduos né mas que em algum momento o sonho desses indivíduos é assumido coletivamente senão ele acaba não sobrevivendo e aqui então aproveito para parabenizar todos que se apresentaram na mesa os mediadores né Rafael e e e assim fica dá um certo orgulho para a gente de participar desse momento de de construção do do campo dos museus no estado e de perceber quanto que o PROAC é importante né todos esses museus que apresentaram aqui e isso alguns anos atrás claro que o edital PROAC foi criado em 2012 né então a gente está vendo os resultados dele agora e há alguns anos atrás isso era impensável eu me lembro que nos primeiros anos 2010 2011 todo mundo se desesperava porque não tinha nenhuma expectativa até depois da criação 2012 2013 quando eu cheguei no CISEM na secretaria lá em 2013 2014 ainda muita gente desconfiava que PROAC era só um museu grande que que vencia né que conseguia aprovação e hoje a gente está vendo aqui que essa história foi escrita de modo diferente né obrigado obrigado gente por favor convido aos participantes para desfazer a mesa senhoras e senhores em nome da secretaria de cultura e economia criativa do estado de São Paulo o sistema estadual de museus agradece a presença dos nossos parceiros e co-realizadores a Campo Ortinari e Sesc São Paulo e a todos os participantes palestrantes e colaboradores que fizeram deste primeiro dia de encontro paulista de museus itinerantes um grande evento na história museal paulista solicitamos antes de saírem que preencham os formulários da pesquisa de satisfação sua opinião é muito importante para que possamos saber como melhorar os formulários podem ser entregues para assistência de público na saída do auditório além disso informamos que amanhã dia 31 de outubro o EPMI terá exclusivamente oficinas em sua programação além da visita técnica que começarão às 9h30 começaremos as atividades pontualmente para que todos possam aproveitar ao máximo as programações de amanhã pedimos aos participantes inscritos para as oficinas que não se esqueçam de trazer os seus crachás para a liberação de acesso aos locais de realização das atividades muito obrigada Aplausos Aplausos O que é isso?